Bom galera, fã da luta, que acessa o MMA Sul aí, direto de Porto Alegre com o Thiago Minu. É uma das revelações do Sul aí, né gente? Tá há algum tempo já aí, acumulando vitórias. Vem de seis vitórias consecutivas, as últimas duas internacionais. E vamos saber um pouco da história do Thiago. Bom, eu comecei com 14 anos, 14 pra 15 anos, pra treinar Karatê de Contato, na escola Kyokushin. Com o Sensei Vanir Maia Figen, em 3 de Maio, que é o interior do Rio Grande do Sul. Treinei, era o que existia na época lá, não existia nenhuma luta agarrada, nem luta em pé. Aí depois, continuei treinando, sempre seguindo no Karatê. Fui em Santa Rosa, comecei a treinar Judô, comecei a treinar um pouco de Judô. E daí depois, vendo da necessidade do chão, né, comecei a treinar Judô, que era o que tinha, não existia Jiu-Jitsu. Em 98, eu fui pra Base Aérea de Santa Maria, fui servir a Força Aérea Brasileira. E lá, e lá comecei a treinar Kickbox, com o Professor Maurão. Tendei um pouco de Jiu-Jitsu, fiz algumas lutas de Submission, né, várias lutas de Kickboxing. E depois fui pra Minas Gerais. Pelo exército daí. Pelo exército, na Escola Sagina das Armas. Lá eu era Judó, catreira do exército de Judô. Aí competi muito no Judô, em 2000. E depois fui pra Porto Alegre, comecei, daí continuei no Kickbox, mas mais Muay Thai. Daí fiz 10, 11 lutas de Muay Thai. Não, em 2002, comecei a treinar Jiu-Jitsu. Em 2013, estreiei no MMA. E desde aquela época, já tô com o pandeiro do Boxer até hoje. Foram 15 vitórias aqui. E recém agora, há pouco tempo, você teve essa chance de estrear fora, né? Foram duas lutas internacionais. Comenta um pouco essas vitórias fora do Brasil. Tem vitórias aqui no Rio Grande do Sul. Tem fora do Rio Grande do Sul também. Eu lutei agora, fiz três lutas internacionais já. Eu tenho em 2008, nos Estados Unidos, contra o Aaron Riley. Perdi na decisão. Daí depois voltei, fiz algumas lutas aqui no Predador. Eu lutei mais uma luta aqui no Estado. Voltei a lutar fora. Lutei... Lutou no Paraná também, no Power Fight? Isso, exatamente. Eu tenho no Paraná, no Power Fight Extreme, Cujabá. Lutei ano passado, lutei na Austrália, lutei em Israel. E graças a Deus, consegui ser vitorioso. No seu cartel ali, a maioria das lutas tem finalização e na guilhotina. Como é que foi desenvolver essa especialidade? Eu sou, naturalmente, um striker, né? Eu gosto de trocar, mas como sempre gostei de treinar chão, assim que eu conheci o jiu-jitsu, gostei de treinar. Hoje sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então, eu acho que eu estou preparado para estar tanto em pé quanto no chão. A maioria das minhas vitórias é por guilhotina. É um golpe que sempre, desde que eu sou faixa branca, foi um golpe que sempre foi forte. Sempre que eu fiz, foi forte, foi um golpe que uma especialidade minha. Eu fui desenvolvendo uma técnica que, alguns faixas pretas que eu já mostrei e não conheciam, tinha alguma diferenciazinha ali, mas a galera se surpreende na hora da luta. Eu começo sempre trocando, às vezes a galera tenta botar para baixo, e aí que eu consigo encaixar a guilhotina. Tive a felicidade em ganhar várias vezes a guilhotina. Esse lance de você ter duas lutas ou três no máximo por ano, é uma coisa opção sua ou acaba que depende das oportunidades? Mas eu acho que eu deveria fazer mais lutas sim. Teve muito tempo que eu fiquei sem lutar aí, porque não surgiam oportunidades ali em 2006, 2007, depois que eu lutei com o Aldo, me fecharam muitas portas, não conseguia luta. E hoje em dia sim, a gente está escolhendo mais as lutas assim, tentando a luta que é uma bolsa um pouco melhor, a luta internacional que a gente está, e um passo de entrar num evento maior. Então a gente sabe que agora chegou a hora de a gente organizar a carreira. E para entrar sempre bem preparado para todas as lutas, eu acho que o cara marcando toda a luta, toda hora, toda hora, aquele negócio de dieta, emagrece, volta o peso, emagrece de novo, volta o peso, isso aí acho que com certeza é prejudicial. Mas eu acredito que eu deveria sim fazer umas seis lutas por ano. Já teve algum contato, ou há probabilidade de quem sabe surgir uma oportunidade no maior evento do mundo, aí no UFC? Eu ganhei em novembro o UFC em Israel, basicamente... E UFC, né? Isso. Isso, EFC em Israel, né? Aí me daria condições para lutar, talvez no UFC, pelo meu cartel, pelo meu histórico. Porém, com a fusão do EG, estava fechada as portas na minha categoria, que era a única categoria que existia nos dois eventos. Então, eu tinha cerca de 70, 80 lutadores na minha categoria. Mas, aí no final das contas, a gente trocou de empresário, agora eu estou trabalhando com o Joinha, eu fui procurado pelo pessoal do Joinha e Ed Soares, a gente está em constante contato com o Ultimate. Pelo que foi passado para mim, eu sou o primeiro da fila ali, estou com a ficha 1, isso que me passaram, né? Nos 70 quilos? Nos 70 quilos. Peso leve. Peso leve. Nos 70 quilos eu estou... E estavam com 70 em janeiro, agora estão com 51. E a meta do UFC chega a 40 por categoria. Então, acredito que tenho que mandar mais uns 10 embora aí para eu conseguir entrar. E voltando um pouco à tua vida pessoal, Tiago, como é que é dividir a tua vida de lutador, né? Dividir a carreira entre duas profissões, né? A de lutador, profissional de MMA e a de sargento do Exército Brasileiro, né? Bom, eu até 2008, eu ainda fazia faculdade, eu lutava, quando eu tentei com o Zé Aldo, por exemplo, eu treinava, fazia faculdade de direito e ainda era militar. Então, hoje é mais tranquilo ainda, porque hoje eu sou só militar e treino, entendeu? O Exército, graças a Deus, é uma instituição que deu sempre o maior apoio para todos os seus atletas, em todas as modalidades. Então, o meu batalhão, o terceiro batalhão de comunicações, não diferente disso, me dá total apoio para treinamento, em liberação, sempre me deram apoio, me destacaram na minha unidade e por isso que eu estou aí, consigo conciliar essas duas atividades que é muito difícil, mas a gente, como dando o gás, a gente consegue. Lembrando, né? Hoje em dia, o lutador, para ganhar dinheiro mesmo é só no grande evento. Então, o Exército me dá aquela base que eu preciso, porque antes de ser lutador, antes de ser qualquer coisa, eu sou sargento do Exército. Se o Exército chegar e me chamar, eu vou abandonar a luta e ficar com o Exército, porque eu fui formado para isso. Sou sargento do Exército, antes de ser qualquer coisa. Como é que está a tua equipe? Hoje você representa a Combat Rider, né? Falou que hoje, um dos seus treinadores é o Fabiano Boxero, o Pulga te ajuda no Jiu-Jitsu, mas fala quem é que é a galera da Combat Rider que está do teu lado aí todos os dias. Então, vou começar no Jiu-Jitsu, tá? Jiu-Jitsu, quem puxa os treinos de Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu separado, eu faço o meu Jiu-Jitsu com o Vitor Reis e com o Pulga, com o Vinícius Corral e o Pulga, com os dois, que é ali na MFT. O Pulga é da sua Jiu-Jitsu, mas ele dá umas aulas particulares para mim de Jiu-Jitsu e me ajuda no termoamento. O meu boxe, eu faço a maior parte do meu boxe, vamos dizer assim, 85, 90% do meu boxe é com o Javier Mojarzabal, que é um argentino muito bom de boxe, excelente professor e outra parte eu faço com o Diego Alfonso, que é um cara que já foi campeão brasileiro de boxe aí do Estado, porém, mas a maior parte do meu treinamento é com o boxeiro. Todo esse pessoal aí, todo esse pessoal faz parte da Combat Rider. Meu Muay Thai, eu faço com o Eduardo Viríssimo e preparação física de Gabriel Espíndola e todo treino de MMA, todos os dias, na Combat Ride, é chefiado pelo mestre boxeiro, que sempre toda a palavra final em termos de treinamento é com ele. Ele que decide o que vai ter, o que não vai ter. Hoje tu vai treinar Jiu-Jitsu, hoje tu vai treinar Jiu-Jitsu, é noite, entendeu? E você mantém o seu centro de treinamento no bairro Ipanema, aqui em Porto Alegre, com octagon, um grande espaço lá, fala um pouco do teu CT, a galera que quiser conhecer também, né? Então, eu tenho a minha academia, a minha academia é MFT, do Gabriel Bani, que é meu sócio, meu amigo. Então lá a gente tem treino Jiu-Jitsu, Muay Thai e boxe. MMA, o que a gente faz? O cara vai lá procurar MMA, a gente sempre, primeiro, deixa o cara de molho, treinando Jiu-Jitsu e Muay Thai separado, depois ele é o curso de MMA. Então lá na rua Gávea, número 365, temos treinos todos os dias lá, todo mundo que quiser conhecer a academia, lá está convidado, tá? Lá a gente, todo mundo é de casa, quer fazer um treino lá, está convidado também. Thiago Minu não luta mais no Brasil, isso é verdade? Não, na verdade, eu luto em qualquer lugar, né? Só tratando com o meu empresário, com o joinha, tá? Pardando a bolsa, né? Negociando a bolsa com ele ali, eu luto em qualquer lugar, na verdade, o meu objetivo é lutar, eu quero lutar, entendeu? E se for no Brasil, se não for no Brasil, em mim, é diferente. Então é isso aí, galera, esse foi Thiago Minu, né? Direto de Porto Alegre, a gente conhecendo um pouco da carreira dele, quem sabe aí o próximo brasileiro a entrar no UFC, na 70 quilos, aí no peso leve, né? Minu, sempre ao final a gente deixa aquele espaço reservado para os atletas, para os lutadores, enfim, deixarem os seus agradecimentos. Então, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao MMA Sul pela oportunidade de estar aqui aparecendo, mostrando um pouco da, falando um pouco da minha vida, da minha carreira. E eu queria aproveitar o espaço, mandar um abraço para todos aqueles que me ajudaram até hoje e me ajudam. Desculpa se eu esqueci o nome, Gabriel, Espino, Labanho, Margarida, Diegão, Javier, Pulga, Vitão, Felipe, Mario Reis, principalmente o meu mestre, Fabiano Boxer, esse sim é o cara que mais acreditou em mim, sempre acreditou, ele acredita em mim mais do que eu mesmo acredito. Eu não acredito tanto quanto ele acredito. Então, um abraço especial para o Boxer que vai ser pai, descobriu faz umas três semanas que vai ser pai, está felizão da vida, mandar um beijo para minha mulher, Cláudia, dizer que eu amo ela muito e meu filho Arthur. Posse!